Fala, amigos do Big Ape! E aí, galera, como é que tá? Como é que vai essa força? Tudo bem? Aqui tudo bem, galera. Tava com saudade de vocês, hein, gente? Muita saudade. Acho que tem um mês que a gente não se via, mas tamo aqui gravando um novo vídeo pra vocês nesse mês. Esse vai ser o drink desse nosso mês de maio. Espero que vocês gostem. É um classicaço de toda a mixologia, dincologia e coquetelaria mundial, entendeu? É um drink antigo e muito conhecido. E vocês já devem ter ouvido falar dele. O nome dele é Rusty Nail! Galera, Rusty Nail, galera. O que é Rusty Nail? Simplesmente, galera, tá aqui, ó. É um prego enferrujado, se pô. O nome desse drink é prego enferrujado, Rusty Nail. E vamos cair dentro da receita dele, galera. O Rusty Nail é um drink, gente, que alguns dizem que na largada ele é de 1937, entendeu? Que foi feito em homenagem a uma feira inglesa que teve em Nova York, entendeu? E outra galera fala até que ele é de 42, tá? Que foi feito no Havaí por um artista chamado Teodori Anderson. Eu não sei qual dessas histórias é a verdade, entendeu? A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que ele é um drink muito antigo. Você vê a época dele, entendeu? E vamos começar ele aqui, galera. Vamos começar. Galera, eu vou começar ele com 50 ml de uísque. E esse uísque que eu vou usar é um blended uísque, tá, galera? Qualquer uísque blended, scotch mesmo, blended, você pode cair dentro e vai estar bem. Então, galera, 50 ml de um blended scotch uísque, beleza? E 20 ml, galera, de drambui. Drambui, gente, é um licor de uísque, que ele vai dar todo o sabor a esse nosso drink. 20 ml de drambui, 50 por 20. Tá aqui a nossa mistura. Esse drink, ele é basicamente isso, galera. Eu falei pra vocês que ele foi feito... Vou dar uma mexidinha aqui, né, galera? Pra misturar as duas bebidas. Eu disse pra vocês que ele foi... Datado lá em 1937, em Nova York, ou em 42, no Havaí, cara, galera. Mas, assim, a história mais legal que a gente tem pra esse drink é dos anos 60, que, teoricamente, ele teria sido feito no Clube 21. Entendeu? O Clube 21, ele era visitado por uma galera muito importante, que era o Rat Pack. O Rat Pack, galera, era aquela galera feita pelo Frank Sinatra, Jim Martin, Sam Davies Jr., Peter Lofford e Joe Bishop. Essa galera, eles, naquela época, meio jazz e artistas, eles eram fãs efetivos do Rusty Nail. Se você, efetivamente, quiser ver essa galera, ver o Rat Pack agindo, eu recomendo vocês verem o filme Ocean's Eleven. No Brasil, ele acabou tendo até um remake há pouco, chamado Onze Homens e um Segredo. Mas, vê o antigo, que o antigo foi feito com o Rat Pack, e aí você vai ver essa galera tomando o Rusty Nail, entendeu? Pra acabar o drink, galera, mole, entendeu? Eu vou pegar aqui uma pedra de gelo. Por acaso, eu vou pegar um pedrão de gelo, porque esse é um drink que ele merece ser... não está muito aguado, entendeu? Então, eu vou pegar um pedrão de gelo. Vou pegar aqui também um limão siciliano. Vamos fazer um zest com esse limão siciliano, pra ele dar o tom cítrico a esse drink. Tá aqui, galera, o nosso Rusty Nail saindo. Tá aqui, galera, em homenagem ao Rat Pack, entendeu? Mais um drink aqui, que você aprendeu a fazer aqui no nosso canal do Big Ape, tá? Siga a gente, vem ao bar assim que possível, tamo com saudade, tá? Um beijão pra vocês, gente! Tchau, 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 tchau!